Live Mundial FMI Olá, muito boa tarde, caros ouvintes da Live Mundial. Hoje, no Alta Conexão, vamos falar sobre auto-sabotagem. A capacidade da pessoa em conseguir prejudicar a sua realização. Ela provoca prejuízos para si mesma. Ela cria uma espécie de inimigo interior que acaba agindo contra os objetivos que ela realmente almeja atingir. Embora ela possa ter conhecimento, é aquela velha história de que a pessoa sabe nadar, mas ela acaba morrendo na praia. Então, esses mecanismos de auto-sabotagem, eles são formados no inconsciente proveniente de traumas, de conflitos, de situações que, de alguma forma, abalaram a sua ordem e o seu equilíbrio. Tudo aquilo que afeta a sua ordem e o seu equilíbrio, seja físico, mental, emocional, claro que vai afetar o seu espiritual, a sua alma, o seu conjunto como um todo. O ser humano, ele é uma estrutura bem complexa, formada não só pelo aparato físico, mas também energético, os nossos chakras, tudo é energia, nós somos energia. Um pensamento é uma energia, uma emoção é uma energia. Então, cada vez que você emana uma energia que não é favorável à sua vida, à sua existência, quando você manifesta alguma coisa que possa afetar a ordem e o equilíbrio, como consequência, você se torna num agente que proporciona o desequilíbrio e que afeta a ordem. E se isso, esse comportamento, essa atitude for contrário aos padrões que permitem com que a energia vital consiga fluir livremente, então você se transforma também no inimigo da sua própria vida e também contra a sua própria existência. Então, isso pode se manifestar, essa auto-sabotagem, de várias formas. Por exemplo, quando você diz, eu não consigo viver sem você, isso é uma auto-sabotagem, porque significa que você já está definindo que você não vai conseguir viver sem aquela pessoa. Então, tudo aquilo que você se torna dependente e essa dependência lhe aprisiona, isso é um mecanismo de auto-sabotagem. Então, toda a situação onde você está, que te gere mal-estar, por exemplo, uma relação destrutiva, onde você passa por experiências de abuso, onde a pessoa afeta a sua moral, afeta o seu equilíbrio. Então, como consequência, você está nesse relacionamento porque você quer. Por vezes, você tem medo de terminar esse relacionamento porque você não quer ficar só, não quer ficar sozinho ou sozinha. Então, significa que esse medo também é uma auto-sabotagem. Então, como consequência, você vai ter sempre uma certa preocupação com aquilo que você vai fazer, porque você tem medo do que esse resultado venha a dar errado e que possa prejudicar você e possa prejudicar os outros. Como consequência, você perde a sua espontaneidade, você retrai, você acaba não agindo de forma livre porque está sempre muito preocupado com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar, com os efeitos daquilo que você é e emana, pode causar no outro. Isso tudo retrai o seu processo de expansão. Como consequência, isso é uma auto-sabotagem. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós manifestamos, porque nós manifestamos, porque nós somos uma força, nós manifestamos aquilo que nós somos através dos nossos pensamentos, das nossas emoções. e de acordo com o pensamento que você desperta no seu interior, de acordo com a emoção que você libera dentro do seu interior, isso já vai fazer com que você haja de acordo com essa manifestação, com essa energia que você acabou de liberar e isso vai estar presente no seu comportamento e na sua atitude. Então, se o seu comportamento e a sua atitude é autodestrutivo, então significa que você é uma pessoa que sabota as suas realizações. Por exemplo, se você fuma, você é um auto-sabotador. Se você bebe em demasia bebidas alcoólicas, você é um auto-sabotador. Se você não pratica exercícios físicos para cuidar do seu corpo físico, caminhar e não só porque você não tem consciência de que a sua máquina física precisa de alimentos saudáveis, de exercícios, você também está sendo negligente com a preservação da sua própria vida. Ou seja, onde é que está a sua autoestima? Não está e isso é uma auto-sabotagem. Então, o amor, eu digo que ele sempre nasce da capacidade da pessoa em saber se auto-preservar, preservar a sua integridade, preservar-se íntegro, incorruptível. Hoje em dia, na questão de ética e de moral, eu sou filósofo de formação, sou terapeuta, trabalho há mais de 30 anos transformando vidas, o meu intuito é sempre identificar onde estão os acordos do inconsciente, porque é justamente esse acordo do inconsciente que vai fazer com que você torne as suas experiências repetitivas, criando aquilo que se chama padrão. Esse padrão vem de um conflito, esse conflito vem de um trauma, de alguma situação que naquele momento você acreditou, que aquilo era uma verdade, quando alguém disse que você não prestava para nada, quando alguém disse que você é muito bagunceiro, quando alguém retraiu a sua manifestação e naquele momento você se sentiu mal com aquilo que você era, nesse momento você assume o acordo e isso vai ficar lá preso como uma situação que gera peso, vai dificultar a sua leveza, dificultar a sua performance na sua vida e isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Por exemplo, uma pessoa que se cobra em demasia, se cobra porque ela se sente em dívida, a dívida do quê? Porque ela acha que ela tem que ser uma coisa que ela criou lá na sua cabeça para que dessa forma ela seja aprovada, para que ela possa se auto-aprovar, para que dessa forma ela possa ser amada ou talvez até reconhecida pelos outros e isso também é uma auto-sabotagem. Dependendo de como você estiver, isso pode levar a casos clínicos que precisa ir para um psiquiatra, tomar medicamentos, como outras situações, dependendo do estado que essa pessoa possa estar, onde ela possa perder o controle e domínio. Digamos que, enquanto você ainda pode ter o domínio sobre a sua vontade, você ainda pode passar por um trabalho mais terapêutico, porque ele vai te ajudar a gerar a consciência para facilitar o processo de transformação. Agora, quando a pessoa já perdeu a vontade e ela não quer fazer exercício, ela não quer fazer absolutamente nada, então esse mal já tomou conta dela, muitas vezes ela já não tem a capacidade de liberar energias de automotivação, de entusiasmo, então aí vem a depressão. Lembre-se que a depressão começa por uma decepção, uma decepção, uma tristeza, uma insatisfação, uma depressão, e lá pelas tantas a pessoa perde a vontade de fazer as coisas, quando ela perde a vontade de fazer as coisas, ela perde a vontade pela vida, pela própria existência, isso tudo é uma auto-sabotagem contra aquilo que nós temos que mais preservar, que é a nossa vida e a nossa existência. O meu trabalho é identificar onde estão esses acordos do inconsciente que criam espelhos, onde você vai atrair situações que são exatamente aquilo que você é, espelham aquilo que você é. E muitas vezes você não consegue perceber nem ver isso. Por exemplo, se você está num relacionamento onde a pessoa, ela é autoritária e ela lhe humilha e faz você se sentir mal com aquilo que você é, é porque no fundo você já tem esse padrão dentro de você e você já reverbera isso para a sua vida e foi por isso que você atraiu essa pessoa que no fundo está dizendo aquilo que você já diz para você mesmo no mesmo tempo todo no seu inconsciente, mas que você não fez essa leitura. Você acha que você está sendo vítima desse processo. Lembre-se que um autoritário precisa de uma submissa. Por que o autoritário precisa da submissa? Porque os dois têm problemas de autoridade, porque os dois têm problemas de saber se posicionar na relação com o outro. Um se posiciona em demasia e o outro não sabe se posicionar. Um é autoritário, onde a verdade dele tem que se valer sobre todas as formas e a outra não consegue manifestar a sua verdade. Então, isso atrai essas duas pessoas. Parece que elas são completamente opostas, mas todas as duas têm o mesmo trauma. Elas sofreram com algum tipo de abuso de autoridade e elas replicaram isso. Aí, no fim, ela vai ser igual ao pai ou igual à mãe ou ela vai, justamente, retrair isso e não conseguir manifestar reprimindo a sua expressão. Então, quando você não está realmente conseguindo resolver, é importante que você procure uma ajuda de alguém que lhe dê as instruções e não só lhe consiga mostrar onde está o processo, de onde se originou, para que você possa fazer uma cura integral. E o meu trabalho é justamente esse. É ir lá onde está o bloqueio, eu revelo onde está o problema a partir daí do dinâmicas e do exercícios para conduzir você do seu inconsciente, tirar você do escuro e trazer você para o claro. Porque, dessa forma, com as ferramentas e com as instruções, você não se torna dependente do processo terapêutico, porque o meu trabalho não é para tornar a pessoa dependente de mim, mas sim, quando ela chega, o que é que não está bem, vamos resolver, vamos dar as ferramentas para que você saiba caminhar sozinho e eu libero você, ou seja, o meu trabalho eu dou alta. Ou seja, quando a pessoa está novamente na sua alta conexão com ela mesma e com o universo, é quando eu dou e ela pode seguir o seu processo. Claro que lá mais à frente, talvez ela tenha uma outra situação, que pela ausência de conhecimento, ela pode criar novamente um novo conflito, normal, faz parte da vida e se ela não está conseguindo resolver, pode me procurar novamente ou vá procurar um outro terapeuta, alguém que lhe ajude a você entender, compreender, perceber e gerar a consciência para que você aprenda a partir daquele conflito, a partir daquele padrão, a partir daquele trauma, a partir daquela dificuldade. Porque no momento que você aprende a partir disso, você deixa de ficar vulnerável, você resolve realmente. Então, se você vai à procura de alguém para te dar uma solução mágica, se você vai à procura de alguém para resolver as coisas para você, e no inconsciente coletivo está muito isso, você passa por um problema, vamos pedir para Deus resolver para mim, vou pedir para os santos resolverem para mim, você faz inclusive promessas, como se fosse uma espécie de jogo, onde eu, se você me der isso, eu te dou uma vela, ou eu vou, sei lá, andar de joelho. Então, ou seja, tudo isso é uma negociação, eu te dou certa coisa, se você me der uma outra coisa, quer dizer, ou seja, você, no fundo, brinca um pouco com as consciências mais evolutivas do universo, então, vamos imaginar que Deus é uma consciência que criou esse universo inteiro, e vamos imaginar que os anjos, os santos, os mestres ascensionados, e não só, são entidades que possuem, com certeza, muita consciência e muita inteligência, e você, fazendo chantagem, dando, eu dou isso se você me der aquilo, eu prometo que eu vou ser uma ótima pessoa, você não tem que prometer para Deus, nem para o universo, que você vai ser uma ótima pessoa, você tem que prometer para você mesmo, você tem que cair na real, que não existe evolução, sem passar pelo processo de despertar a consciência, foi para isso que o universo lhe deu a inteligência, e a capacidade cognitiva, de você compreender a relação de você com o seu meio, se você ainda está no processo arcaico, iluminista, de 500 anos atrás, e não só na época de Cristo, onde você acha que realmente a espiritualidade é que tem que resolver tudo, aí com certeza você vai lá, e você vai querer que essas entidades resolvam as coisas para você, lembre-se, você é aquilo que você emana, dependendo daquilo que você emana, o lugar que você for, vão te dizer, ah, isso é o satanás, é o diabo, ah, isso é uma energia do mal, ah, isso é um obsessor, ah, isso é o olho gordo dos outros, é a inveja, ah, você fizeram aqui algum trabalho contra você, não sei o que, e tal, 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 no fundo você fez todo esse trabalho contra você mesmo, um obsessor é uma ideia obsessiva que você tem, que vai atrair aquilo que está na mesma frequência daquilo que você desperta a partir do seu emocional e do seu mental, se você não entender isso, você se torna altamente vulnerável, né, na sociedade e com seus produtos e não só, entende? O meu trabalho é justamente fora disso tudo, é perceber que você é uma potência expressa em uma condição humana, e que a vida é um processo de treinamento, onde você está aqui para aprender a se conhecer, é se conhecer na relação com o seu meio, e perceber as influências que você causa, e as influências que você permite sofrer, e aquilo que você permite despertar, que vai se conectar e criar o cenário da sua vida. Esse é o meu trabalho. Se você realmente acredita naquilo que eu acredito, e realmente quer fazer da sua vida um sucesso, não é sucesso para você brilhar nas redes sociais, com um monte de likes e fazer de conta que você está maravilhoso, não é isso, porque isso tudo é banalidade, mas o sucesso de você conseguir manter você íntegro, em equilíbrio, né, no seu amor, na sua autoestima, na sua valorização, apreciando a vida, apreciando o belo em tudo que faz parte da sua vida, você realmente se conectar com a sua essência, onde lá está aquilo que se diz, eu sou imagem e semelhança de Deus, lá está o ser perfeito que você é, e você quer, a partir daí, do seu coração, do seu amor, a partir de você, você despertar essa força de realização, então me procure. Ok? Eu sou Carlos Florencio, estou aqui em alta conexão, e eu vou abrir agora aqui o canal da Rádio Mundial, para fazer uma pequena ajuda aos meus, aos meus queridos, que ligam aqui para nós, no 3262-4490, você pode expressar aí qual é o seu conflito, eu felizmente nasci com essa capacidade intuitiva muito grande, eu utilizo, aliás, disso como parte do meu trabalho terapêutico, a pessoa não precisa falar absolutamente nada, ela senta na minha frente, eu até prefiro que ela não fale nada, não me diga nada, e eu já digo tudo, já dou exercício, e vamos que vamos, e já na primeira consulta, eu já garanto uma evolução de 80% a 80% de transformação e melhora, e 100% de consciência, com certeza, porque você vai entender tudo do porquê que você está passando por certas experiências. Nasci com isso, e é isso que eu utilizo como profissão, onde nós assumimos uma parceria, onde na minha parceria existem duas satisfações, a minha satisfação em conseguir fazer você ficar ótimo, e a sua satisfação em sentir que você está livre e está ótimo também. E isso não existe outra negociação, as satisfações têm que vir de ambas as partes, tanto minha quanto sua, no processo terapêutico. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM